Oi, tudo bem? O filme passa no supercine. É um filme de 2016. É de artes marciais. Quebrando a regras 3. Não se rendam. Eu já assisti um filme. O primeiro filme é muito bom. Esse filme também é bom. Esse é um filme bastante supercine. Quebrando a regras 3. Esse filme é baseado em personagens quentíssimas de B. Chris Auty. É baseado em personagens fixíssimos. Veja o nome original do filme em inglês. Esse filme foi lançado no 7 de junho de 2016. É um filme dos Estados Unidos. Esse é um filme passando supercine. Quebrando a regras 3. Não se rendam. Se você gostou da informação, da notícia, esse é um filme passando supercine. Se inscreva no canal para mais notícias. Até a próxima. Tchau.